Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico. Mais um vídeo envolvendo a parte de engrenagens. Nesse caso aqui a gente vai fazer algumas análises referentes a características ligadas a parte de engrenagens com dentes retos. Aqui a gente tem um sistema que é engrenado. A gente tem a engrenagem Z1, Z2. Nesse caso aqui Z1 sendo a motora, Z2 sendo a movida. A gente tem os parâmetros da engrenagem Z1. Ela tem 22 dentes, módulo 3. A engrenagem Z2 40 dentes, módulo 3. Obviamente a engrenagem para que ela possa engrenar, ou seja, a roda dentada, ela venha de fato a gerar um sistema engrenado com mais de uma roda dentada. Isso é possível se ela tiver o mesmo módulo. Lembrando que o módulo representa exatamente uma proporção do tamanho da geometria do dente. Então nesse caso, se uma engrenagem é módulo 3, as outras que vão ficar em conexão com ela também devem ter o mesmo módulo, senão o sistema não engrena, ele não tem pleno funcionamento. Então nesse primeiro vídeo, a gente precisa encontrar aqui o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é super importante para o processo, que vai representar exatamente o diâmetro onde vai ocorrer o impulsionamento dos dentes da engrenagem. Ou seja, tanto da engrenagem movida como da engrenagem motora, é onde você vai ter lá o tangenciamento, o ponto de impulsionamento entre os dentes. E no caso, esse diâmetro, para você encontrar, já deixei aqui separada a fórmula, você pode encontrar multiplicando o módulo pelo número de dentes. Então, diâmetro primitivo de Z1, diâmetro primitivo de Z2, aqui a gente vai só aplicar exatamente essas informações para poder encontrar os seus respectivos valores. No caso, referente à engrenagem Z1, você vai ter 22 dentes multiplicado por 3, que é a referência do módulo. Então, nesse caso aqui, vai representar igual a 66 milímetros. Já o diâmetro primitivo da engrenagem Z2 vai ser 40 multiplicado por 3. Nesse caso aqui, vai dar igual a 120 milímetros. Então, aqui a gente tem essa informação inicial, que seria o diâmetro primitivo. No próximo vídeo, a gente volta para calcular o diâmetro externo das duas engrenagens. Valeu! E aí